Ele brilhou na Copa! E logo nos primeiros 45 minutos dessa temporada já mostrou que ninguém vai segurá-lo! Ele é King of Papel! Tem diploma em dar olhar, 4 motos e no pé, e um faro de artilheiro O Papel é um pesadelo pro exaguer, é o 10 da França aos 19 Já faturou a Copa, onde é que vai parar? O cara é cica, não tem como segurar! Apesar de ser jovem novinho, tem frieza de um neandertal Se deixar o menor cara cara, é papo um golzinho e tal Bicho corre feito papaléguas, acho até que ele tem asa A vitamina do cara é com gasosa aditivada Tem diploma em dar olhar, 4 motos e no pé, e um faro de artilheiro Olhando assim...